Fala aí galera, domingo, quase 5 horas da tarde, hoje é dia 14 de agosto, sou o Marcos do Guia Safari Brasil como eu prometi a vocês, estamos encerrando daqui a pouco, o Malu está acabando de lixar as madeiras lá a gente cortou bastante madeira agora para fazer bastante no interior mas como eu coloquei a geladeira hoje para experimentar e deixar ela ligada na bateria um pouco também para ela funcionar e ver o que ela consome da bateria, eu vou mostrar para vocês como é que tem uma geladeirinha aqui dentro do purgão aproveitando o sol da tarde, as minhas sombras esse lado aqui vai ser o gabinete das panelas de cozinha com essa tampa, tem um fundinho aqui, para baixo duas gavetonas e aqui a danadinha da geladeira 92 litros tem um status dela aqui está no 5, está gelando bem liguei ela provisoriamente coloquei aqui em uma tomadinha aqui vou desligar ela agora porque agora vou tirar, vou guardar ela lá pronto já vou deixar essa tomada aí que depois vou instalá-la aqui nessa madeirazinha vai ficar por baixo aí mesmo as ferramentas aqui saindo de posse na entrada que ficou do furgão ainda aqui ó pela porta lateral e o fundo da geladeira com mais um armário por baixo dela aqui para guardar as coisas de praia coisas assim bom esse vídeo vai ser rápido porque eu também sou filho de Deus quer dar uma olhadinha nas provas das olimpíadas de hoje dá uma descansada também que amanhã começa o trabalho a gente ainda trabalha a noite ainda para o furgão um pouquinho então vejo vocês no final de semana que vem boa semana bom trabalho a todos um abraço de Marcos e Malu até mais